Pessoal, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar Catalão, a segunda parte do que ficou faltando no vídeo 1. E tem muito lugar interessante, desde o distrito minero-industrial de Catalão, outros monumentos, lugares bem legais para você conhecer aqui na cidade. Acompanha! Aqui no setor industrial tem muitas indústrias, e uma cidade tão pequena, vamos dizer assim, como Catalão é, com pouco mais de 100 mil habitantes, é considerado bastante industrializado essa cidade. Eu estou na porta aqui da Mitsubishi. Não dá para ver muita coisa ali dentro, né, porque é tudo fechado, obviamente, cercado. Porém, eles fazem carros automóveis da Mitsubishi e Suzuki, como o L200, Pajero. Tudo carro zero, sem placa, mas não vai dar para ver direito aí. Frente ao final da Mitsubishi aqui, ó, tem um parque, que é até razoavelmente grande aqui. Aqui próximo do distrito industrial, que é chamado de Dimic, distrito, acho que fala, distrito minero-industrial de Catalão. O Catalão tem um tempo de transporte, né, que é um parque, que é um parque, que é um parque. O Catalão tem um terminal de ônibus aqui, bem no centro, na Avenida Raulina, que tem ônibus para todos os bairros. As ruas aqui, grande parte da iluminação é de LED e nessas avenidas principais não tem fiação nos postes, ó, de iluminação. Presta atenção aqui, ó, são de LED, que economiza energia e não tem fiação nos postes de luz. Aqui onde eu estou agora é o Centro Cultural Labi do Paiate. Aqui antigamente era a rodoviária da cidade, no Morro Três Cruzes. Tinha três cruzes aqui, na verdade ainda tem, ali elas. E aí, aqui era a rodoviária, bem no alto desse morro das Três Cruzes. E dá para ver uma parte boa da cidade daqui. Lá na frente é o Morrinho do São João, que é a saída para a Goiânia. Ali é a represa, a venta bastante, porque aqui é bem alto, aí venta bastante. E aí já tem vários anos que tem esse Centro Cultural aqui, que não está muito em funcionamento no momento não. Mas aí, essa plataforma aqui do lado de cima tem umas antenas, por ser uma região alta da cidade, né, também tem antenas de telefonia. Aqui agora indo para a Copa Ebrás, a antiga Copa Ebrás agora chama Semoc, que é a empresa de mineração que beneficia fosfato, tem uma quantidade enorme de caminhões passando. E a estrada não é das melhores. Essa região aqui mesmo não tinha nenhum bairro, e aí de repente, ao longo dos últimos anos, né, foram construídos bairros e mais bairros aqui ao redor, nas margens da BR-050. Olha o ferro passando aqui, o trem de ferro, por entre os barracões das empresas. Ó, empresa de fertilizantes Eringer. Essa aqui é a Semoc, que é a antiga Copa Hebrais Anglo-América. Aqui em Catalão existe uma unidade do Senai, onde tem diversos cursos. Tem várias cidades do Brasil que tem os clubes com o nome de Sesc, né? Onde tem piscinas, tem cursos, teatro, um monte de coisa. Aqui em Catalão, por ser uma cidade bastante industrializada, não tem o Sesc, né? Que é do comércio, a letra C do final do Sesc é de comércio. Mas tem o Sesc, que é o I no final de indústria. E é um clube bem legal, vinha muito aqui na minha infância. E tem bastante piscina, quadra de esportes, é bem bonito aqui. Tem um lugar aqui em Catalão que chama Clube do Povo, que é gratuito, é para o povo mesmo. Tem piscinas olímpicas ali atrás, tem campo de futebol, olha aí. Tem espaço para fazer show ao vivo. Olha aqui as arquibancadas. Olha o campo de futebol. Tem uma quadra de esportes ali fechada também. Joga vôlei, basquete. E as piscinas ficam lá no fundo. Ah, e as piscinas ficam aqui, ó. Vamos lá filmar que está fechada agora. Tem outro campo de futebol ali também. Aqui o pessoal próximo do ginásio internacional, o pessoal vem aprender a dirigir. O pessoal da autoescola aí, ó. Catalão também tem um cursinho pré-vestibular de graça, pago pela Prefeitura Municipal. E se você quiser prestar vestibular nas universidades que existem aqui na cidade, né? A Universidade Federal de Catalão, o FICAT, a UNA, que é uma universidade particular. Dentre outras, você pode fazer um cursinho gratuito aqui no Israel Macedo. Eu já estudei aqui, inclusive. Logo aqui abaixo, a avenida principal da cidade, que é a avenida 20 de agosto, tem um local aqui que chama Central na Mata Esportes, que é novo, não existia. Olha aí, tem lugares ali para o pessoal beber. Bem legal, é que agora essa parte do bar não está funcionando. Mas olha lá, o pessoal joga tênis, que chique. E aí Tchau, tchau. Vocês viram aí dentro, o restaurante popular, não tá podendo comer lá dentro agora por conta da pandemia. Custa dois reais só esse almoço e quando eu almocei aqui antes da pandemia, tinha direito também a suco, tinha suco e tinha sobremesa também. Às vezes era uma fruta, às vezes um doce, suco e você tinha direito de sentar lá dentro e tal, nesse mesmo valor de dois reais. O que hoje em dia virou um museu histórico já foi uma estação ferroviária com passageiros, com gente. Tinha trem de ferro daqui, transportava passageiros daqui pra Goiânia. Minha avó mesmo me contava quando eu era viva que vinha de Goiânia até aqui, ficava o dia inteiro viajando. Vinha de Goiânia até aqui em Catalão de trem de ferro. O trem de ferro continua passando aqui, bem no centro, ele corta a cidade toda, porém agora ele transporta somente mercadorias, principalmente minério das mineradoras aqui da cidade. Catalão também foi um dos pioneiros na construção de uma biblioteca digital. Há muitos anos atrás, quando não existia tanta internet assim, a prefeitura criou essa biblioteca que hoje em dia eu não sei como está a situação dela, mas foi uma inovação a nível nacional na época. Está faltando um letreiro aqui, letra A e letra D de biblioteca digital. Mas olha só, a arquitetura dela é bem legal, tem uma fonte aqui na entrada, fica bem aqui no centro. Ao lado aqui da biblioteca digital, na verdade em anexo, fica a Academia Catalana de Letras. E aqui é o prédio da prefeitura municipal. E aqui é o prédio da prefeitura municipal. Estou aqui na porta da igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde acontece a maior festa tradicional católica aqui do município. As homenagens à Nossa Senhora do Rosário surgiram com o escravo Chico Rei, que misturou o catolicismo com ritos afros para agradecer a alforria. Por volta de 1820, chegaram à Vila do Catalão os escravos semilibertos para o trabalho nas lavouras de café. De acordo com as tradições, o escravo não carregava com ele somente os instrumentos de trabalho, mas também suas crenças, seus usos e seus costumes. Surgindo daí o louvor à Nossa Senhora do Rosário. Comemoração essa que incluía a parte religiosa, que é a mistura de catolicismo e ritos afros. E por esse motivo é que temos as danças dos congos, região do Congo e Moçambique, região de Moçambique, os dois países da África. Essa manifestação religiosa é cultivada até hoje, sendo a maior que já se tem em notícia no território nacional. A festa é realizada na última sexta-feira de setembro, ao segundo domingo de outubro. Todo ano a festa do Rosário sai nos noticiários em rede nacional, nos principais jornais, das principais emissoras, pela quantidade de gente que reúne e pela tradição dos termos de pongo, que é onde as pessoas dançam, vestem roupas coloridas e tem danças interessantes e tal. Próximo aqui da Igreja do Rosário tem o Centro de Folclore Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Aqui tem festas, é um salão de festas bastante grande lá dentro. E aí E aí bom pessoal vou encerrar o vídeo por aqui espero que você tenha gostado parabéns catalão por seus 162 anos